O Procon de São Paulo registrou 2.500 reclamações relacionadas ao PIX neste ano aqui. Quase metade delas entre os meses de julho e agosto. E na tentativa de combater golpes, qual é a saída que o Procon encontrou? Ao invés de encontrar os golpistas, punir os golpistas, prender os golpistas, vão punir os usuários do PIX que estavam muito felizes com essas ferramentas até que elas fossem descobertas pelos bandidos também. Então o Procon de São Paulo vai pedir ao Banco Central um limite bem baixo no valor das transações. Quem vai explicar isso melhor para a gente é o repórter Antony Wells. Antony, qual é a proposta do Procon de São Paulo? Muito mais fácil do que prender o golpista, prender o bandido, é impedir o cidadão, a cidadã, o correntista que querem usar o instrumento sem pagar a tarifa. Mas estava funcionando muito bem, os bandidos descobriram. Agora o que vão fazer? Limitar a vida dos correntistas? E não tenham dúvidas, daqui 15 dias, os golpistas já encontraram uma outra maneira de tomar dinheiro fácil da gente, porque eles continuam soltos. Quem sofre com os limites é a população. Diga lá, Antony, bom dia. Falou muito bem, viu, Colombo? Bom dia para você, para a Elisa e para todo mundo que está acordando com a gente aqui no Novo Dia. Olha só, o Procon de São Paulo pediu um limite de R$ 500,00 nas transações até que hajam novos mecanismos de segurança. Foram essas as palavras da nota do Procon de São Paulo. A gente lembra que em agosto, a pedido dos bancos e para evitar golpes, o Banco Central estabeleceu um limite de R$ 1.000,00 nas transações durante o horário noturno, ou seja, das 10 horas da noite até as 5 horas da manhã. Mas agora, o órgão de defesa do consumidor aqui em São Paulo quer impor ainda mais restrições e responsabilizar os bancos pelas perdas do consumidor. São basicamente dois os pedidos do Procon de São Paulo. Primeiro, um limite de R$ 500,00 nas transações e segundo, que as contas novas tenham pelo menos 30 dias para pedir um reembolso se elas forem vítimas de um golpe ou se elas simplesmente mandaram o dinheiro para uma conta errada. Como você bem destacou, entre janeiro e agosto foram cerca de 2.500 reclamações, cerca de mil delas aconteceram só entre julho e agosto. E entre as principais reclamações estão saque e compra não reconhecido, venda enganosa e reembolso. Ou seja, tem que ter muito cuidado na hora de transferir o dinheiro, porque tem muita gente caindo em golpes por aí, ou seja, não está fácil para ninguém. Volto com vocês aí no estúdio.